Música Chega mais aqui que eu vou te apresentar Michel Gelior que é o cara que sabe tudo a respeito do shopping total Michel, shopping total tem 400 lojas em 40 mil metros quadrados de shopping Tem praça de alimentação, que eu já comi ali, é bom, tem cinema Tem cinema 3D, tem praça de alimentação Estacionamento à vontade Tem estacionamento, tem 5 andares de estacionamento coberto Ar condicionado o tempo todo, é um shopping bacana Cujo conceito é a grande diferença entre esse e os outros shoppings Qual é o conceito? Primeiro, aqui você tem lojas diferentes de todos os shoppings Desde lojistas como a Van, Casa China, Americana Até pequenas lojas como a Salute e outras assim São 400 operações diferentes Diferentes Mas o conceito é? Preço baixo, todo mundo tem esse trabalho Vender barato, todo mundo trabalha com margens pequenas e com preços sempre bem legais É como se o shopping estivesse eternamente em uma grande promoção, em uma grande liquidação É essa a sensação que a pessoa tem ao entrar no shopping total Tudo é muito legal de preço Ou seja, aquilo que você está comprando, pelo que você está pagando, parece que está em liquidação Você sempre vai pagar mais barato Então, a necessidade de liquidação desse shopping é quase, assim, nula As pessoas apresentam as coisas aqui pelo shopping total Como se fosse liquidação, mas não é, é o preço normal, é muito barato mesmo Agora, tem uma ampliação saindo agora No ano que vem nós vamos construir, vamos ver se no ano que vem, uma parte nova Com mais cinco andares de estacionamento coberto Com lojas amplas Novas praças de alimentação Com restaurantes Parque infantil para crianças Vai ficar muito legal Bacana Vai ficar muito legal Bom, e agora, para provar que esse é um shopping que bate no preço Está aí algumas ofertas, mas antes eu quero falar dos carros Que rolê é esse que vai decidir? Aqui no Natal, a cada R$50 de compra, você vai correr a 8 Sandeiros Aqui? Aqui, 8 Renault Sandeiros 8 Renault Sandeiros Exatamente, R$50 de compra, você vai pegar um cupom e comprar 8 Renault Sandeiros Bom, então, já sabe que é barato, que o produto é legal O shopping é transado, o ar-condicionado, estacionamento, escada-rolante para todo lado E ainda pode sair com o Renault Sandeiro embaixo do braço Está aí algumas lojas para mostrar para você como o shopping é legal E tem CVC Turismo aqui no Shopping Total com muitas ofertas para as suas férias de verão Pode ser nacional, internacional ou então o seu cruzeiro marítimo Você escolhe a opção, ok? Quer passar o Natal em Natal ou em Fortaleza? 8 dias por 10 vezes de R$160,80 por pessoa Outra opção, Porto Seguro, 8 dias Ó, hospedagem com café da manhã, traslado, city tour Mais voos saindo de Curitiba e chegando em Curitiba por 10 vezes de R$88,80 por pessoa CVC aqui no Total Tem Carla Prado, gente, aqui no Total E olha, o que você imagina em acessórios eles têm por aqui Falando muito alto em bijuterias, claro Colares variados Colares, por exemplo, como esses daqui, ó A partir de R$25,00, é interessante, né? Tem os novos colares agora de verão com as novas cores, as cores fortes, né? Ouro, turquesa, gente, um mais lindo que o outro Esse daqui, por exemplo, olha só que lindo R$89,00 Tem muita coisa legal, gente Olha, tem os lenços agora, os lenços que estão usando nos lugares Os colares, lenços coloridos Tem os lenços falecino, brincos, kits de pulseira Muita coisa bacana Vem pra Carla Prado agora, eles estão te esperando aqui no Total E tem muita coisa legal que você vai adorar, vem E tem censa calçado no Shopping Tour agora Pra mostrar várias opções de presentes, olha só Escarpãs e pipituis de R$99,00 Agora pra R$59,00 Várias cores, numeração completa E também tem tamanquinhos e sandálios Com strass anabela Por R$69,00 Tudo isso e muito mais aqui no Shopping Total pra você Porque Natal de verdade é censa calçados Moda feminina nesse final de ano, Natal Com muito bom gosto Aqui na Chocolate do Shopping Total Camisete a partir de R$15,00 Essa aqui, por exemplo, custa R$15,00 Pra você usar, sabe? Com calçadinhas, com saia Fica muito bem Vestido longo, tá super na moda E você encontra aqui também na loja Chocolate Era R$100,00, agora R$50,00 Barato, né? Quero mostrar também pra você Esse vestido Custava R$200,00 Agora, super promoção pra você que tá assistindo o Shopping Tour R$90,00 Gostou? Vem pra cá Shopping Total Chocolate Combina com você E preço bom demais tá nessa loja Maria Bonita Quer comprar um sapato? Pode escolher Qualquer escarpão Ou qualquer sapatinho boneca Ou então esses retrôs Sandálias Qualquer um exposto Por R$49,90 Rasteirinhas, olha Várias cores e modelos Qualquer um a R$10,00 E bolsas Essas duas menores aqui, gente R$9,90 E as maiores, R$20,00 Tem vários outros modelos e cores Maria Bonita Loja 347 Aqui no Shopping Total E tem Manzoni, gente Moda masculina aqui no Total E olha, uma loja muito interessante Porque eles estão abarrotados A loja, claro Esperando você pra comprar aqui O seu presente de Natal Porque toda loja Com 15% de desconto Pra pagamento à vista E clientes do Shopping Tour Ainda facilitam tudo Em até 6 vezes No cartão de crédito, hein Essas camisas É uma bela dica Pra você comprar de presente Pra você mesmo Pra dar pra alguém Amigo secreto Camisa pro pai, gente Opções de cores Camisa passa fácil Manga curta E olha, o preço dela De R$39,00 Por apenas R$29,90 Faz o seguinte Vem pra cá, gente A Manzoni tá aqui no Shopping Total Esperando você pra conhecer Que a loja é imperdível Vem Loja 20 é play sports Pra você ir pra academia Caminhar, malhar mesmo Com tênis de qualidade Pode optar por várias cores E modelos que tem aqui, viu Vou começar aqui Primeiro o Reebok É o World Fisher Masculino e feminino Várias cores Por R$169,90 Do lado, Plus Free, gente Masculino e Reebok, viu Pra R$169,90 Aqui, ó Spear em tecido Nike Tem tanto masculino Como feminino Cores novas, tá vendo aí Por R$199,90 Eu vou fechar com o Explosion Esse aqui é o Nike Feminino, lindo também Pra R$79,90 Decorou aonde? Play Sports Loja 20 Aqui no Shopping Total Pra você presente Natal tem, viu Aqui no Shopping Total Tchau Às vezes